Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Digam-nos que estamos em direto, se estamos em direto... Estamos em direto a um sábado de manhã, a coisa mais estranha que eu vos posso explicar. Nós somos de rotinas e esta rotina, para mim, é muito estranha. Acho que esta ainda é mais estranha do que isto não é um podcast. Bom dia! Digam-nos como é que vocês estão? Estamos em direto? Estamos em direto ou não? Bom dia! E agora não estávamos em direto. Não estava aqui ninguém. Agora diziam assim... Então, hoje não começa. Então, hoje não começa. Ou então fazíamos um freeze. Vamos fazer tipo um freeze? Sim. Digam-nos. Bom dia! Já estão! Bom dia! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem humorado? Olha, nós parecia que já não vínhamos aqui. Há um mês. Olha, o nosso último direto veio há quanto tempo? Já não fui no domingo. Não? O último direto já foi há nove dias. Olha, nós parecia que já não vínhamos aqui há muito tempo. Já não estávamos em direto há nove dias. Como é que é possível? Quem é que tinha saudades? Alguém tinha saudades? Ou nem por isso? Podem ser sinceros. Podem ser sinceros. Eu já tinha saudades. Eu já tinha saudades também. Os direitos já fazem parte aqui do cara-coroa. Nós adoramos os direitos. Por isso, já estava a sentir saudades de estar aqui. Já estava a sentir saudades. É como a bossa diz. Os reis dos direitos. Bom dia. Pronto. Não tem mal. Quero saber quem é que vai cozinhar. Quem vai cozinhar? Provavelmente há muitos de vocês que se calhar não gostam de salmão. E está tudo bem. Eu admito que eu também só comecei a gostar de salmão numa fase mais tardia da minha vida. É. Mas isto não tem grande dificuldade. Isto é uma cena porreirinha. É uma cena simples de fazer. Primeira vez em direto. Eita. Olá, Tita. Olá. Bem-vinda. A Catarina Ribeiro vai fazer... Eu sei que há muitas pessoas no meu Insta que disseram o que iam fazer. Não, não. Isto vão dizer que as pessoas tinham saudades. Ah, ok. Ele não estudou a matéria. Não está a par. Bom dia. Antes de avançarmos, temos que só agradecer às pessoas que no último Cozinhar Juntos... Foi, o último Cozinhar Juntos. ...apoiaram. Isto é quase um... Patrocinaram este Cozinhar Juntos. É verdade. Que é a Sara Silva, a Cátia Pacheco... E a Cátia Frutuoso. Obrigado. Por isso, muito obrigado a estas três meninas que no direto anterior, o Cozinhar Juntos, nos apoiaram com uns super stickers, ou super chats. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês praticamente patrocinam o seguinte. Ajuda bastante. Muito obrigado a estas três meninas por nos terem apoiado. E vocês quiserem apoiar, é só clicar naquele botãozinho em baixo, mas pronto. Depois vocês descobrem se quiserem. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. Bom dia. Obrigado também. Isto não é um podcast. Isto não é um podcast nós falamos de vocês. Que assim, não confundimos os direitos. Ora, estou aqui a dizer, vocês amam pokeballs. Muito mesmo. Adoramos sushi, adoramos pokeballs. Por isso, este é um dos nossos pratos preferidos de fazer. É mesmo. Nós fazemos muitas vezes, quando estamos em casa e não sabemos o que fazer, é isto que fazemos, pokeballs. Vocês vão reparar que o fazemos é assim subjetivo. Muito subjetivo. Muito subjetivo. É um fazemos. Não é nada, gente. Olha, na semana passada, na semana passada, tu fiz esta francinha quase toda e eu dei uma ajudinha. Mas esta vez eu quero ter protagonismo. Eu quero fazer as coisas com as minhas manetas. Eu quero trabalhar. Quero ver. Oi, Isabel. Bem, quem é que está aí ready para atacar aqui a... Eu vou escrever este processo todo, como sempre, e convertei para mim. Boa! Fixo, fixo. Quem é que vai aqui atacar as pokeballs? Também em casa. Olha, o João Pinto disse. Amanhã há vídeo. É o meu aniversário e queria comemorá-lo com vocês. Sim. Boa, boa. Vai ver. Ó, meio-dia. Temos vídeo novo e daqui a bocado eu posso revelar-vos o que é que é o vídeo. Quem está aqui em direto vai saber. Ah, sim. Quem está aqui em direto vai saber o... Quem está aqui em direto vai saber. Vai saber do vídeo. Vai saber. Vai saber. Olhem. É só uma cena importante. Como nós temos que fazer arroz e o arroz tem que ficar frio, quem quiser fazer esta receita, comece já a preparar o arroz. Sendo que o arroz, tu, se fizeres uma caneca, se calhar não tens esta caneca, que é a nossa caneca caro-cro. É a que vamos usar. Mas olha, se tivésse uma caneca, pegas na caneca e para uma de arroz metes tipo duas, duas e meio. Porque a ideia é ele ficar gajoso, assim meio... É que o meu gosto. Não gosto de arroz muito soltinho. Eu gosto de arroz muito olhejoso. Em que a tiras ao teto ele fica lá. Olha, para mim esse é o melhor arroz. Eu adoro. Por isso eu vou começar já a fazer o arroz porque é a única coisa que tem que ser assim um bocado para ontem. Eu supostamente às vezes eu faço o arroz no dia anterior. Só que como isto é para fazer com vocês e vocês estarem a fazer... Eu decidi fazer num momento e depois usamos o frigorífico e... E congelador e essas coisas. Alguma coisa a desafiar. Por isso, qual é o arroz que nós temos, Pedro? É o carolino. É carolino. Porque é o seguinte, pessoal. Há o arroz de sushi, que diz arroz de sushi. Mas eu acho sinceramente aquilo é um bocado de publicidade. Porque eu já fiz com o arroz de sushi, já fiz com o arroz carolino e o nosso arroz carolino é aquele arroz assim mais gordinho. E eu não noto diferença nenhuma no arroz. Para mim é quase a mesma coisa. É igual. Por isso, se tiverem carolino, que é o que quase toda a gente tem em casa, usem carolino. Fica igualmente bom. Por isso, não se preocupem. E se não arranjaram um sushi, o carolino fica top. É. Não se preocupem. E nós fazemos sempre... Fica mesmo porque a gente faz sempre com carolino. Fazemos sempre com carolino e gostamos. Por isso, gente, resulta. Ora bem, eu estou a pôr duas canegas... Canegas? Canegas. 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 Canegas de água. Vou pôr duas e meia. Duas e meia? Não, vou pôr... Eu acho que se calhar chega. Vou pôr duas e depois penso. Pronto, ok, então são duas de... Ah, aqui é essa do caneca de liva, não é? Adélia, não há atraso aqui. Quem chega vai chegando. Ora bem. Por isso... Não temos mais nenhuma caneca nossa aqui na piscina. João. O João Ribeiro faz anos hoje. Parabéns, João Ribeiro. Parabéns, João Ribeiro. Parabéns. Estás-te parabéns hoje. Olha, não há... Não. Tem que ter. Nossa, não. Ah, então pronto, também não temos. Tem que ser esta. Pronto, vai ter que ser a nossa e a pessoa vai limpá-la. Bom dia, alegria. Como está? Malta gira de YouTube. Aqui a malta toda do nosso canal e a malta gira do YouTube. É sim, senhora. Gosto muito. É sim, senhora. Estamos todos bem. Estamos todos bem. O meu arroz preferido é o arroz malandrinho. Também gostamos. Eu não sou muito fã do arroz malandrinho. É, eu gosto. Engraçado. Mas a maioria gostam. Não há nenhum arroz que eu não gosto. Gosto do basmati também. Eu sou aquela... Eu adoro arroz. Eu sinto que hoje tem que estar muito abaixado. Não sei o que se passa. Ah? Você diz que hoje tem que estar muito acima. Não. É assim, está no sítio do costume. Não sei. Hoje estou a achar que a câmera não está no sítio. Queres que eu tento arranjar alguma coisa para subi-la? Não, mas está-se bem. Está-se bem. Porque depois vai aparecer alguma coisa. E nós estamos assim mais afastados. Vamos fazer companhia enquanto estou a fazer um trabalho. Trabalho de quê, Cristiana? Agora trabalho de quê? Queres-me saber? Bem, olha... Se pudermos ajudar, também precisávamos aqui para ajudar. É, a gente dá aqui umas dicas. Depende da área, mas vamos tentar ajudar. Pessoal, eu não sou muito bom com medidas. Tipo, nada bom. Mas eu vou fazer uma de arroz cheia. É um bota-tudo. É um bota-tudo. Daí... Olha, por acaso agora que você está no arroz, anda, mete-me mais, mete-me mais aqui em cima. Eu vou mostrar a nossa caneca. Cássica, há muita gente que dizia, se calhar, já não ouviu. É um bota-tudo. Nós temos uma caneca, vocês sabem, em que temos medidas. Temos o bota-tudo, o nicão, o nico e o niquinho. E nós vamos fazer a nossa caneca para fazer essas coisas todas. Pronto, por isso vamos pôr um bota-tudo de arroz. Posso pôr? Posso pôr, sim senhor. Olha, ainda temos alguma coisa no arroz, tipo, sal, azeite. Azeite? Coisas, pronto. Coisas. Olha o que é pôr azeite no... Ele é tolo. Ele é tolinho mesmo. Eu não queria fazer o arroz para o sujeito. É mesmo tolinho. Agora, vamos pôr um bocadinho de sal. Metam ao vosso gosto. Pronto. Eu meto assim a mão e tiro lá para dentro o calho. É o calhar. Pronto, pessoal. Estou a tentar ser o mais... Filosofia. Sim, é impossível. Filosofia. Bem, eu não te conseguia ajudar, Cristiana. Matilde está a fazer mil e um trabalhos neste momento. Opa, sou de marketing? E eu ainda talvez consiga dar uma ajuda. Depende da área. Algumas áreas a gente ainda consegue ajudar. Fonética. O quê? Fonética. Engraçado. Estudar fonética. Nunca estudei fonética. Já estudaste já no quarto ano e assim fonética é numa... Ah, mas sabe que era uma cadeira específica? Não. Estudei fonética das palavras. Não. A fonética é... Pronto, é o português. Ah, pronto. O básico então. Não sei. Ah, eu achava que era uma conversão avançada do que nós aprendemos na escola. Olha, a Rita está a fazer um trabalho de marketing. Bem, pessoal, só para vos atualizar. Eu meti o arroz com... Então, meti uma caneca de arroz e duas d'água. Né? Eu já te vou dar alguma coisinha para fazer. Pronto. Eu pedi o descasso de capacatos, cebolas... Mas cuidado. Eu vou fazer o guacamol todo. Atenção, porque a mãe do João hoje sonhou que o João se cortava. Então o João hoje tem que ter muito cuidado. A mãe mandou mensagem de dizer assim. Se fores cortar alguma coisa, pega ao Pedro. Porque eu sonho coisas cortadas, por isso é melhor não. E eu entendo isso como mensagem. É pá, eu costumo dizer que as mães fazem praga de mãe. É como mensagem. Então eu tenho sempre... Quando a minha mãe me diz. Pedro, cuidado que te vais sujar. Eu digo, não vou nada. Sujo-me passado nem 10 segundos. É tipo pá. É tipo praga de mãe. Olha, a Carla perguntou. O direito de terça passou para sábado. Naquelas duas semanas nós tivemos aquele horário específico para aquelas duas semanas. Porque o pessoal estava em casa, não tinha aulas. Agora como tem aulas, eu se calhar... Eu acredito que se fizermos à terça-feira, se calhar vocês não podem estar aqui. Ou se calhar estou enganado, digam-me vocês. Sim, então nós decidimos primeiro, como foram... Para nós foram 15 dias bastante intensos. Porque foram... Nós tivemos que fazer muita coisa. Dois direitos e dois vídeos em cada semana. Por isso foram oito conteúdos. Mais trabalho, mais estudo e mais alguma coisa a acontecer e pandemia. E tipo, não é fácil nós estarmos extra motivados sempre. Mas aqueles 15 dias nós conseguimos cumprir tudo. Mas decidimos agora, nesta semana, como vocês viram, tivemos assim um bocadinho mais parados. Para agora, sábado e domingo, estarmos aqui... Full force. Full force. E pronto, espero que vocês também entendam, não é? Mas podemos mudar o horário conforme a vossa disponibilidade. Claro, se vocês acharem que à semana é melhor, nós fazemos à semana. Mas é só a questão de... Há muitas aulas à semana, por isso. Há muita gente que poderia não ver. Poderia não ver. Pronto. Isso é que nós mudamos o horário. Ao sábado de manhã é tipo aquele horário que a maior parte das pessoas, calhar, não tem nada a fazer ao sábado de manhã. E nós que estimamos por vídeo, ao sábado, ao meio-dia. Por isso, ao meio-dia, vocês já estão a ver o vídeo e estão aqui conosco. Em vez de estar a ver o vídeo. E o... Isto não é um podcast. Vai ser alternado. Isto é, para a semana vai haver Isto não é um podcast. Não sabemos é se vai haver também o... Vamos cozinhar juntos. Mas vamos alternando. Nós queremos ir alternando. Também para não nos cansarmos. E também para não nos cansarmos a nós. Assim, vamos alternando os conteúdos e vocês vão vendo coisas diferentes. Olha, o pessoal está a dizer que prefere sábado. Sábado, sábado. Pois, terça-feira, dá escola e trabalho. Bem, pessoal, aqui o aloço está a borbulhar. Pronto, vou mostrar aqui a pessoal que está a borbulhar. Vou mostrar, vou pegar em vocês. Então, venham aqui ver. Ora, acho que se calhar está muito alto. Não achas? Acho. Está aqui a saltar muito. Vejam aqui a panóplia de coisas que temos. Bem, o aloço pessoal, o que é que temos? Olha que cor bonita é o nosso salmão. Ora, temos aqui o salmão. Temos abacates. Este está mais maduro que estes. Temos limas. Temos cebolinho. Cebola roxa. Manga. Mentes. Ai, mentes. Mentes. Tu é que mentes. Eu é que mento. Sementes de sésamo. E depois temos soja, picante, agridoce. Isto é uma coisa que já vos vou falar. Mas pronto. Basicamente é isto que vamos precisar. Ah, falta-me tomate. Estás aqui a buscar. Eu vou buscar tomate. Eu vou pousar-vos aqui outra vez. Meninos. É só o tomate que me falta, não é? Só confirmar. Confirma. Confirma que eu vou lá abaixo e trago tudo de uma vez. Fala, eu esqueço-me sempre alguma coisa. Não vale a pena. Diz-me lá. É só tomate? Precides? Tomate. Não acho que é só. Azeite. Azeite e tomate. Pronto, ok. Mais nada? Mais nada. Ok. Azeite e tomate. Pronto, pessoal. Vocês vão ficar aqui comigo. Por favor, passam-me acompanhar aí. Se não fico com a pressão de que não vos consiga interter sozinho. Então, vamos falar sobre coisas. Hã? O que é que o Tiago disse? Alguém disse mesmo, Tiago? Isto não é um podcast. Podia ser sexta à noite. Nós inicialmente tínhamos ponderado fazer sexta à noite. Mas depois pensamos que quinta-feira, como é meio da semana, o pessoal se calhar tinha mais falta de algo deste género. Mas também podemos testar o horário sexta à noite. Vocês acham que sim? Falta sempre qualquer coisa. Adela, não vale a pena. E eu sigo listas, não sei para quê. Tenho as listas das coisas. Não compro as listas? Esqueço-me das... Ai, salmão é vida. Pois é. Essa senhora. Essa senhora, Patrícia Monteiro. Confirmo. Gosto. E pronto. Olha, a Rita vai fazer as... Hum... Uma versão vegetariana. Ok. Depois, partilha aí. Estou de volta. Olha, está de volta. Vês? Olha, consegui enganhar bem. E o pessoal não sentiu aqui grande falta sentindo falta. Pronto, já está. Pedro, já vai dar-me coisas para fazer para ir começando. Ah, ok. Então, vamos começar pela... O que é que eu posso começar a descascar já? Deixa-me orientar-me. Tu podes começar por descascar o abacate. Pronto. O abacate vai ser para usarmos na Pokéball ou para o abacamole? Então, usa primeiro os mais duros. Opa, a luz hoje está assim um bocadinho... Não, basta nós taparmos a luz. Está bom, assim? Está. Diz-me. Pronto. Os abacates... Vocês vejam quais é que estão... Olha, este está... Este está... Estão bem maduros. Não estão duros. Acho que estão ótimos. Pronto, mas este está mais maduro. Vejam quais é que estão mais maduros. Os mais maduros metam para... Para o guacamole. E deixem os outros para... Os mais duros para o guacamole? Sim. Não, não, não. Enganei-me. Ah, está ao contrário. Os mais mauls... Os mais maulzinhos é que é para o guacamole. Aqui é para fazer uma papa. Exatamente. Os mais durinhos é que é para o pokéball. Exatamente. Isto aqui vai ser para o guacamole. Sim. Então, eu vou fazer para o pokéball. Faço dois ou um é suficiente? São pequenos. Faço dois. Vai fazendo aí, Bé. Pronto. Bem, então o João vai fazer a primeira coisa na cozinha. O melhor truco para cortar um abacate é cortá-lo assim, na horizontal. João, cuidado que a tua mãe sonhou que te cortavas hoje. Não, não, não. Mas eu não vou cortar. Com um abacate eu não vou cortar. Depois, rola-o para um lado e para o outro e ele sai. Olha, boa pergunta, Rita. Como é que nós sabemos? Basicamente, a gente faz um bocado alpação. E tu sentes pela casca que este, por exemplo, este está mais maduro que os outros. Também a cor. Se ele estiver assim um bocado esverdeado, a cor a nível de casca, é porque ainda não está... Ainda não está maduro. Pronto. Este aí está bom para... Eu acho que este está bom para... Ok, então faz aqui perto. Aqui? Pode ser? Pode ser. Vocês veem assim? Agora, eu costumo, com uma colher, na base maior, no lado maior, eu costumo fazer assim. No lado maior. E lá vais tu falar das coisas pavelas, não? Só que por isso já não falo. Já não falo. Ele é do contra. Ele assim, um jeitinho. É muito do contra. E depois, se for por baixo, ele sai tudo direitinho. Ora, Matilde, eu não sei até que horas é que é a live. É uma impógnita. Esta live é tipo com calma. A gente faz as coisas com calma. E se demorar meia hora, demorou meia hora. Se demorar meia hora, demorou meia hora. Costuma, até agora, tem demorado uma hora e meia. Mas esta, eu acho que não é muito difícil. Ah, mas nós enganhamos. Olha, o André acordou. Primeira vez não estou a dormir. Boa. Acordaste a tempo. Olha, isto é suficiente ou para fazer mais um? Não, vou fazer mais um. Os nossos abacates, estes aqui, são muito pequeninos. São assim, por exemplo, este é grande. Até vos vou mostrar. Este é grande. Só que estes. É para isto. Para mim, não esclarece. Parece a mãe e a filha. Pronto. O arroz. O meu arroz está quase. Também está mais. Estes abacatos, mais dois dias, já não se comia. Deixa só mais um bocadinho o arroz. Eu uso a mesma técnica do abacato do João. Boa, Beatriz. É mais fácil. Oi, Sónia. Oi, António. Oi, toda a gente está a chegar agora. E há luz hoje. Hoje está muito sol. E como nós temos aquela janela atrás, não conseguimos fazer grande coisa. Mas, basicamente, o João está a descascar os abacatos. Cá está. Estão aqui. Pronto. Agora tens que cortá-los direitinhos. E o arroz já está, pessoal. Vou só vos mostrar. Oi. Pronto. A ideia do arroz é ficar o mais empapado possível. Se calhar vai estar aqui alguém que percebe disto e vai dizer Pedro, estás a fazer tudo mal. É o mais certo, não é? É o mais certo. Mas, para já, é assim. Então, nós agora vamos ter que fazer aqui uma tramoia para... Uma tramoia. Sim. Porque o arroz é suposto a frio. Então, o que é que eu vou fazer? Para não metermos o arroz todo numa taça para ir ao frigorífico, vamos já dividir a quantidade que é suposto cada um ter numa bolo para ir a essas bolas já ao frigorífico. Porque assim é menos arroz e vai ficar frio mais fresco. Ah, és muito esperto. Olha, esta cabecinha é do caraça. Tu és muito fininho. Pronto. Já cortei o guacamole às tirinhas. Pronto, o arroz não. Os abacates, desculpem. Os abacates às tirinhas. E depois vamos usar isto para as pokeballs, para pôr aí em cima, assim. É. Mendes-te o frigorífico? Ah, sim. Olha, também podes cascar... O quê? A manga. Pronto, ok. Então, os abacates. Eu vou pôr-se um frigorífico porque eles são muito bonitos. Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, João. Estão-nos a dar uma dica boa. Qual? E a lima, em cima? Olha, ao Mariano, ao Marta. Pode ser lima. Então, mas já ouvi dizer isso, que eles não oxidam tão rápido. Em vez de ser limão, pode ser lima? Umas gotas, não é? Responde-me, por favor. Por acaso, eu acho que este tem que ser limão. Eu posso lá em baixo buscar, queres? Outra vez. Vamos, eu vou lá. Bem, pessoal. Vamos outra vez lá em baixo para buscar limão. Então é só limão, não é? É. Obrigado pela dica. Bem, o que eu vou fazer é, vou nestas duas bols. Olha, pelos vistos, pode ser lima, João. Bem, vamos pôr. Agora eu não sei quanto é que quero comer hoje. Olha, eu vou pôr assim uma quantidade de leitosa, não é? Ou a pessoa passa tanta fominha durante a semana, tem que comer. Ou seja, não digam nada a ninguém. Ok? Aqui entre nós, que eu botei mais um bocadinho de arroz qualquer, se fosse para mim. Pronto, vamos continuar, ninguém me viu. O João não está aqui e não me viu, não sabe. Então, estou a dividir o arroz, não é? Estou a separar o arroz de um lado para o outro. Para, acho que está bom, mas sim. Pronto, separei o arroz. Para agora, olha esta cabeça. Esta cabeça vai bater aqui. Pronto, João, está bom de arroz? Eu acho que sim. Está bom. Pronto, metes agora aí um bocadinho de limão. Está ok, vamos lá ver. Vocês dizem que é porque, botas de limão em cima de... É. Eu adoro limão, por isso. Está-se sempre bem. Pronto, já está. Pronto, o limão e a lima eram praticamente iguais, por isso podias ter posto um ao outro. Pronto, ok, eu vou posto no febrito, passa sempre por aqui. Está bem. Basicamente, agora vamos pôr o abacate já cortado, porque o João Sismo queria já ter cortado alguma coisa, então já cortou o abacate. E o arroz vai já para o frigorífico, por isso... Dá-me outra voz, Pedro. Beatriz, já vamos temperar. Isso, vou deixar mais para o fim. Vou deixar primeiro isto arrefecer, porque eu não gosto muito de pôr o arroz quente. Olha, cenas da minha cabeça. Pronto, o que estão a fazer? Já está. Entretanto. E agora, próximo passo. Próximo passo. Espera só aí um bocadinho. O que vamos fazer agora? Porque é assim, o que é que a Beatriz estava a dizer? A Beatriz estava a falar em temperarmos o arroz. Sim. A maior parte dos meus amigos não gostam do arroz destemperado, isto é, supostamente é colocado um vinagre no arroz. O vinagre tem um sabor muito forte. Por norma mete-se um bocadinho, mas quando eu faço, eles pedem-me sempre, não metas vinagre. Pronto. Então, por norma, nós não metemos vinagre. E eu não costumo meter vinagre quando ele está quente. Por mais que algumas receitas ligam para pôr quando ele está quente, mas eu não gosto. O que é que manda? É, olha, as coisas... Vais fazer uma terceira? Vou. Esta é para vocês, esta. Esta é para vocês. Esta é para vocês. Pronto. Ah, ok. Queres totalmente no frigorífico também? A desmeter. Pronto, vou meter a terceira. A desmeter. Então, agora, vamos atacar o salmão. Estamos aí, pessoal. Quem é que já fez o arroz? Já meteram o arroz no frigorífico? Ou estamos em pressa? Em que passo é que vocês vão? Quem vai fazer? Quem está a fazer? Bom dia, Luigi. Bom dia. Parabéns. Olha, hoje o almoço é para ti. Parabéns. Se quiseres, passa aqui, almoças connosco, a gente canta-te os parabéns. Acabamos de fazer mais uma Pokéball, que são três. Isso era a contar contigo. Era a contar contigo. Era a contar contigo. Vá, olhem. Peguem aí no... Vai gostar. O quê? Eu não peguei. Fas tu. Acordei agora. O pessoal está tudo a acordar agora. Bom dia. Bom dia. É normal. É sábado. O pessoal gosta de acordar mais tarde. Bom dia a todos vocês. Oi. Estamos a fazer Pokéballs igual a mão. Resumindo. Nós já fizemos o arroz. Pusemos o arroz no frigorífico para ele arrefecer. E... Descascamos o abacate. Mas não descascam já o abacate, porque o João foi... Por quê? Fui precoce. Fui precoce. Supostamente era para o feio. Mas pronto. A Ariana está à espera com o arroz de coisa. Então vamos aguardar. Não costumo pôr-te no arroz, Marta. Onde? No arroz. A Alina está a cortar o abacate. A Alina, se te cortares o abacate, faz como nós. Mete as gotas de limão em cima. Está bem? Se não cortas no fim, também é igual. Se não cortas no fim, podes aguardar esse passo e podes avançar agora para o salmão, que é a parte em que nós agora vamos começar o salmão e depois temos que temperar um bocadinho o salmão. Ai, que giro. Este tem uma coisinha aqui de cola para agarrar o peixe. Ah, não é nada. Não, se decolou. Ah, está a ver. Ok, João. Bem, vou lavar as mãos. Parecia mesmo que era uma coisinha pequenina de cola para acarar. Para colar. Não, não. Não é. Agora vai para esse lado. Pronto. Então, queres pegar na câmera? Não sei. Vou pegar, vou pegar. Não sei se isto vai correr bem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bem, pessoal. Eu estou a usar uma faca assim e por norma. Esta gordura eu gosto, mas vamos fazer assim. Né? E agora... Ok. Olha. Será que está? Há uma maneira mais fácil, que é... Não é papel por baixo. Por cima. Não. Ok. Não sei se estão a ver a técnica do Pedro. Está assim bem. O que achas? Ah, isto eu... Eu não preciso fazer isto a explicar a ninguém, não é? Basicamente temos que tirar a pele. É melhor pronto. E não mostrar mais, porque se pode acontecer algum acidente. E depois o senhorio manda-nos a baixo. E não é algo que nós queiramos. Ah, outra coisa. Eu costumo puxar a pele. Às vezes é mais fácil. Ah, arrancas assim. Eu sou preguiçoso. Ah, diga lá arrancar assim. Ah, Pedro. Queres que eu faça essa parte? Ah, é melhor não. É melhor não. A tua mãe que ela... Não sei o que aí chegou agora. Posso já dizer que a minha mãe hoje sonhou que eu me cortava. Por isso é melhor eu não mexer. Acho isto uma ótima desculpa para os irmãos não fazerem nada. Ai, a minha mãe sonhou... Não é nada. Minha mãe sonhou que eu hoje me cortava. Há sempre uma desculpa. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver. É que não tem nada a ver. Da outra vez era a Francinha que era do meu pai. Agora foi a mãe dele que sonhou que... Há sempre alguma desculpa para os irmãos estar aqui a ser bonitos. A Marta está a dizer. Meter um arroz quente no frigorífico que poderá ajudar. Olha, nunca azedou. E nós não pomos muito tempo. Pessoal, é outra coisa. Estamos a fazer o que funciona para nós e o que nós gostamos. Não quer dizer que seja a técnica ideal. Ok? Vamos só já fazer o disclaimer que nós estamos a tentar mostrar-vos o que a gente gosta de fazer. Mas, obviamente, que vamos fazer coisas mal. Sim. Nós não somos chefes. Não. É longe disso. Por isso nós estamos a fazer as coisas como nós. Achamos que se faz. Pronto. Sim, um disclaimer. Um grande disclaimer. Obrigado, Cátia. Obrigado, Cátia. Cátia, obrigado. Obrigado mesmo. A sério, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Um beijo muito grande. Beijinhos muito grandes. Obrigado. Olha, se pudesses vinhas cá almoçar, a sério. Olha, estás a ver? Raquel está a dizer que eu nunca faço nada. Mas eu vou fazer, Raquel. Eu vou fazer. Pensa que não me deixa. Qualquer dia, os super chatas vêm que têm que vir aqui almoçar. Quando isto passar, a gente vai, usa um almoço cá em casa. Super chatas vêm todos cá. Vêm todos cá. Pelo pedra, não. Deixa eu fazer alguma coisa. Ó, João, tem calma. Fogo, estás-me a achagar a cabeça hoje para fazer alguma coisa. Só me estás a achagar para depois as pessoas não me dizerem que tu não fazes nada. É verdade, é verdade. Não é porque me queres ajudar. Olha, estou a dizer que é mais fácil que o pé para baixo. E a faca na direção oposta a ti. A faca não deve vir na tua direção. Ah, ok. Ou seja, a pé para baixo, virar para ali e para lá. Ó, pá, mas a pé para baixo, eu acho que me come muito... Mas olha, está a sair tudo direitinho. É, eu fiz assim. Olha, está, está a sair bem. Vamos mostrar como é que está. Pronto, a pele saiu toda. Pronto, olha que ficou, é uma postinha bem joitózinha. Bem joitózinha. Está ali uma postinha assim bonita. Bonita. O João é perito em esquivantes. Não é nada, o Pedro é que não me deixa. O Pedro é que não me deixa. O Pedro é que não me deixa. Tem arroz basmati, posso usar? Pode, só que o problema do basmati é assim... Tem um sabor muito próprio. E não é só isso, ele é soltinho. É tipo o nosso arroz agulha. Mas é bom. Pronto. Nós gostamos mais de fazer isto com arroz empapado. O objetivo é que seja um arroz que fique empapado. Para aquilo, pois isto tipo, não está tudo. Mas podes usar o vosso que quiseres. Podes usar o vosso que quiseres. Isto é ao gosto da pessoa. Oh, obrigado. Estão a dizer, vocês são os meus tubos preferidos. Obrigado. Yeee, obrigado. Eu estou a ficar nervoso. Eu estou sempre nervoso. Só aceita-se almoço se for o João a fazer tudo. Pronto. Então olha. Olha, vão comer papas de aveia. Traz remédio para a G-38. Pode ser preciso. Mas olha, sem fazer umas papas de aveia, é muito bom. Esta vez não tem nada a saber. Não, mas ele faz mesmo muito bem. Não, não tem nada a saber. É só saber as quantidades certas. Pessoal, vocês aqui vêm. Vem. Pronto. Eu agora vou cortar o salmão. Eu gosto de cortar aos quadrados. Aos cubos. Vê-as muito a faca, não é? Ah, ok. Que o senhoria pode amar a ver. O senhoria pode não estar. Pronto. Ele corta tirinhas e depois corta aos quadradinhos. É isso. Por isso podem ir começando já a fazer isso. Esta faca, se repararam, é boa para cortar peixe. É assim grande e fina. É boa para cortar peixinho. É boa. Olá. Cheguei agora. O que perdi? Catarina, estamos a fazer pokebols. Já fizemos o arroz. Já cortamos abacate. Estamos agora a cortar o peixe. E vamos fazer ainda. Ah, outra coisa. Esbocamol. Como a pessoa aí disse, eu agora lembrei-me. Porquê? Porque é que eu não costumo temperar o arroz antes dele arrefecer? Para não ganhar muito sabor. Não, não é isso. Porque, como vai ao frigorífico, ele vai ficar assim mais, pronto, um bocadinho mais seco. E eu depois, ao temperá-lo, porque eu, por norma, esqueço-me sempre de fazer o arroz, então eu tenho que fazer o arroz um bocado à pressa. Pronto. Mas vocês vão na onda que vocês já vão perceber os passos. Olha, a Rita Ribeiro disse uma coisa. Por acaso, meter a comida quente no frigorífico não azeda. É mito. Mas azeda a outra comida que está no frigorífico porque a aquece. E depois arrefece novamente. Mas, por acaso, este frigorífico que nós temos aqui em cima, como não é muito usado... Não tem quase nada. Está quase vazio. Só que neste momento deve ter ali umas garrafas de vinho ou o que mais. Sim, por isso está muito vazio. Catarina, não vi, por isso vou ver hoje. Obrigado. Faz panquecas com aveia, são muito boas. Sim, senhor. Nós já fizemos, são muito boas. O problema das panquecas é o trabalho que dá. Dá muito trabalho. Nós preferimos fazerem papas. As papas são, tipo, a nossa eleição. Fazer papas... Olha, é uma coisa que estamos aqui e queremos saber. Vocês gostavam de saber... Jor, essa faca é a faca de cortar o presunto. É mesmo. É, é? Olha, mas nós cortamos sempre com este salmão. Olha, categoria. Não há a melhor faca aqui em casa para cortar a pele do salmão que esta. Se é de presunto, também é do de salmão. Também é para salmão. É de presunto e salmão agora. Por isso, nós defendemos isso. Pronto, olha, o Pedro está a cortar aos quadradinhos o salmão. Vou pôr aqui. E vê-se. Vê-se. Tem uma coisa mesmo jeitosa, o salmão, por acaso. Ah, uma coisa que eu ia perguntar. Diz. Como vocês devem imaginar. O quê? O que é que faz dizer? Nós, durante a maior parte dos dias, comemos muito saudável. Sim, verdade. Sério? Estamos sempre a comer bem, não sei o quê. Vocês tinham interesse em saber o que é que a gente come durante o vídeo? Olha. É a minha pergunta. É a minha questão. Por acaso, é um tipo de vídeo que nós não costumamos fazer, que é, por exemplo, como é que se chama? O Araí Tinei. É o que eu como num dia. Nós, por acaso, não costumamos fazer. Porque o que eu sinto é, o que vocês estão habituados a ver-nos a comer não é a realidade. Isto é, a maior parte da nossa semana, 80% da semana, nós estamos a comer algo que não é mostrado, porque achamos que não tem aquele interesse. E não sei se vocês gostavam de ver também esse lado. Por isso é que eu estou a perguntando. É. Por isso, digam aí, se vocês gostavam de ver o que é que nós comemos no nosso dia a dia, que é bastante saudável. Bastante. É bastante saudável. É só saudável. É só saudável. E pesamos tudo. É, uma loucura. E comemos chapas da beia. Pronto. Basicamente, é o nosso dia. Mas nós nunca pensámos em fazer. Porquê? Porque comendo tudo tão saudável, vocês podem achar um bocado de um reciclo. Mas pode também ter interesse. Sim, pode. Pode ser interessante para vocês. Contamos todos numa luta conjunta, não é? Não sei. A verdade é que desde que mudamos a nossa dieta para este plano e começamos a treinar, as diferenças do nosso corpo são absurdas. Sim. E digo-os que eu treinei em ginásio durante algum tempo, mas nunca tive o mindset que tenho hoje. E tenho visto resultados que já não vi há anos de treino. Por isso a alimentação ajuda muito. A alimentação está a ajudar muito, muito, muito. Claro que a alimentação é tipo 70, 80% do processo e o resto é treino. Por isso o soltar nos ajuda muito. Mas pronto. Estou a dizer que sim, sim, façam-me por favor. Preciso ideias porque estou no mesmo barco. Sim, façam-me que a gente tem aqui preciso ideias para mais receitas que a criança dava. Sim, bora. Sim, façam. What are you doing? Pronto. Nós temos aí uma ideia. Podemos fazer? Podemos fazer. Nós tínhamos uma ideia gira para fazer, mas como não sabíamos o que vocês queriam, não sabíamos se vamos fazer. Eu acho que é uma ideia que vocês vão gostar, mas vamos ver. Estão a fazer o quê, Nuno? Olha, estamos a fazer pokeballs, que é uma tassinha, é basicamente sushi desconstruído. É sushi numa tassinha em que tens arroz, em que tens fruta, em que tens salmão. É muito bom. E assim, para quem é preguiçoso e não tem paciência para fazer os rolinhos de sushi, isto é a melhor coisa do mundo. Dá muito menos trabalho. Dá muito menos trabalho. Como podem ver, o Pedro já transformou aquela postinha em salmão aos cubinhos, porque depois vai ser mais fácil para pôr nos bolos. Isto eram 480 gramas, deu isto. Pronto. Isto dá à vontade para três pessoas. Nós, por norma, comemos 150 gramas cada um, por isso ainda dá para repetir um bocadinho sem malandros. Quanto é que tem a posta? 480 sem a pele. Pai, 400 e... E 500? 400, vai. Não, mas... Não, mas... 450 dá para três pessoas. À vontade. 150 gramas cada uma. Olha, a Andrea teve saudades nossas esta semana. Oh, nós também tivemos. Nós também tivemos. Mas ainda ontem falamos disso, do género. Não parece que... Não vamos ao YouTube a tanto. É verdade. Mas nós temos que descansar um bocadinho e tivemos que... Ganhar forças. Ganhar forças. Porque aquelas duas semanas que nós tivemos aqui foram full force. Foram nove coisas que nós fizemos aqui. Em duas semanas fizemos cinco vídeos e quatro diretos. Foi muita coisa. Mas pronto, correu bem, vocês gostaram e agora vamos... Também tivemos aqui umas fériasinhas e, entretanto, dizemos como é que vai ser a próxima semana, porque ainda não decidimos. Muito sinceramente, ainda não decidimos. Agora... Obrigado, Adélia. Ah, já sei. Queres cortar o cebolinho? Quero, Pedro. Eu dou as coisinhas pequeninas ao João. E o tomate, posso já cortar também? Não sei do guacamole. Pronto, pessoal. Pegam-lhe esse cebolinho e cortem assim. Oh pá, como se fosse muito pequenino. Assim mesmo as coisinhas pequeninas. Olha, é neste momento que vocês vão trazer o vosso inner chef? Sim. Sabem quando vêm no... Mas que é isso? Isto chega, não é? Sim, sim, sim. Não é preciso muito. Pronto. Vocês pegam assim. Vou fazer aqui para vocês verem. Quero aí. Aqui, assim vê-se. Que faca é melhor, Pedro? Sofia, eu sou de Gaia e o João é de Santa Maria da Feira. Por isso, ele não é Porto-Porto. Ele é estrito de Aveiro. Para que essa faca é muito? Mas pronto. Nós consideramos que... Quando me perguntam... Nós dizemos sempre... Eu digo Porto, eu digo Feira. Sinceramente, eu sinto-me das duas cidades. Matilde, obrigado. Eu sinto-me das duas cidades. O pessoal já sabe onde é que nós somos a responder. Sónia, bem picadinho. Isto é para picar. Mas, oh, bem picado. Gente, vocês têm visto os nossos tricotrecos? Os nossos tiktoks? Ah, têm visto? A gente tem se divertido no tricotreco. A sério. Tens se divertido. Uma pessoa diverte-se lá. Pronto. Ah, o Guta está a dizer. Grosseiramente. Mas não é para ser muito grosseiro. Grosseiramente. O João tem a mania de ser tudo. Grosseiramente. É, já lhe me vê. Como quem diz? Há lavajão. Há lavajão. Há preguiçoso. Não é preguiçoso. É um bocado. Há uma diferença entre quem é preguiçoso e quem não tem paciência. Tu tens as duas coisas juntas. Não, por acaso eu não sou preguiçoso. Não, preguiçoso não tenho. Não tens paciência. Mas não tens paciência. É diferente. Agora sim. Olha, Pedro, eu vou gostar isto tudo, não é? E agora acabo. Sim. Sim. Sim? Sim. Cinco. Cinco. Isso é uma referência para o TikTok. Pronto. Pessoal. O que é que estão aí? Olha, a Sofia é de Campanhã. Campanhã, olha. Eu gosto de Campanhã. A Campanha lá muitas vezes do comboio. Já experimentaram o sushi do restaurante Temple que fica na Maia? O Temple na Maia não. Ah, já me falaram. Uma amiga minha já me falou. Mas a Maia é bastante longe para nós. Para nós é um bocado o esticão. A Maia é longe. É longe. Ora, pê. O nosso sushi preferido é o Campanhã da Marina. Na apurada em Vila Nova de Gaia. Mas do que longe. Sim. Se nós tivermos que dizer um, vamos sempre, e já dizemos isto, pai, na boa, nos últimos quatro anos, é Campanhã Sushi da Marina. Mas é que não é só o sushi. Nós gostamos do sítio. O sítio, o atendimento. Como são de atendidos. O local. A consistência. O sushi é sempre bom. Nunca fomos lá e o sushi foi. E então, é sempre aquilo que recomendamos. E eles ainda para mais têm Uber Eats e entregas. Por isso, se vocês forem da zona, podem mandar vir. E têm o kit. Epá, eu gosto mesmo, por isso também não venderam peixe. Então ganhamos comissão. Então ganhamos comissão. Mas eles têm um pack que é o festival, que é tipo boxe. Vem tipo para duas pessoas. Epá, dá-lhe muito a pena. Muito bom. É muito bom. Por isso, Campanhã Sushi Marina. O da Marina. Porque há vários campais. Mas o que nós gostamos mesmo é o da Marina. É muito bom. Olha, estão aqui a dizer. Amo essa vossa alternativa do nome por causa do Insta. Eu vou-vos explicar porque é que nós dizemos trico-treco e não dizemos Tik Tok. Porque o Insta é assim. Eu não sei se vocês sabem disso. Nós não sabemos a 100%. Mas o Tik Tok e o Instagram, isto é uma lição de marketing. Uma coisa, eu não tenho 100% de certeza do que vou dizer. Mas nós como não queremos correr o risco, nós não o fazemos. Mas eu vou explicar o que é que eu já li. Que como o Tik Tok e o Instagram são concorrentes, o Instagram corta no alcance a quem partilha links e quem partilha o Tik Tok no Instagram. Como nós não queremos correr o risco de nos cortar em algum alcance no Instagram, temos muito, temos trabalhado muito para ter alcance no Instagram. Nós não dizemos Tik Tok, nem pôrmos links no Tik Tok, nem prints do Tik Tok, nem gifs do Tik Tok. Dizemos trico-treco. Trico-treco. Porque, imaginem, mesmo até partilhar os vídeos do Tik Tok nos stories, o Instagram não gosta. O Instagram, supostamente, tem uma coisa que é a Shadowban. Ah, o Shadowban. Shadowban. Em que tu ficas banido da lista dos medos que se portaram bem, não é? É quase que é. Ficas nos marotos. E então o Instagram não te mostra o algoritmo do Instagram. É uma confusão. É muito complicado mesmo. Então nós tentamos ter o máximo cuidado e não escrever a palavra nem dizer a palavra. Nós achamos que eles nos ouvem. É verdade. Por exemplo, o que é o YouTube? Já é completamente diferente. O YouTube não tem essa política de cancelar quem diz a concorrência. Aqui, pôs dizer Tik Tok, Instagram, pôs dizer Twitter. Nós fazemos vídeos a dizer receitas do Tik Tok. Ah, eles não querem saber. O YouTube é mais picuinhas com palavrões, cenas que pareçam, por exemplo, facas e coisas. O YouTube é mais nessa onda. É, é mais a proteger quem vê. E palavras. E as palavras são... Por isso é que nós temos que ter muito cuidado quando temos aqui facas, temos aqui coisas. Temos que ter muito cuidado porque o senhorio, como nós gostamos de dizer, ele não gosta mesmo disso. Não gosta de palavrões, não gosta de gritos, não gosta disso. Então em direto é preciso ter mesmo muito cuidado. Não podes berrar muito nem nada que senão ele começa a se abandar a ver. Muito cuidado. Pronto. Pronto, Pedro, vamos avançar. Não é mais por isso. Vou pôr aqui dentro. Ah, já vais me remexir. Eu vou já meter o cebolinho no salmão. Eu estou-vos a dar tempo porque eu não sei se estou a ser muito rápido. Estamos a dar aqui tempo para vocês poderem fazer as coisinhas. Nós nunca fizemos isso. Paralí, uma menina está a dizer. Estou à porta de vossa casa. Olha. Se tiveres, podes vir comer. Grita, grita o nosso nome aí na rua. Grita aí, para ver se a gente te ouve. Estamos com a porta aberta aí toda, por isso a gente ouve-te. E não é uma menina, é um menino. É um menino? Ah, desculpa. Chico. É um chico. Desculpa, chico. Bem, bora lá. Ora bem, meti aqui o coiso. E agora o que é que eu costumo fazer? É assim uma espécie de marinada. Mas, ó Pedro, nós nunca fizemos essa maneira. Põe, não? Estou disposto a fazer essa maneira. Não. Estás a inventar. Mas pronto. Vai correr bem. E ele pôs o salmão. Pôs o cebolinho. E agora vais pôr a soja. Vou. Mas o salmão vai precisar. Pô, não deixa-me em paz. Ai. Posso? Ó Pedro, eu não faria isso. Posso? Podes me deixar em paz hoje? Eu não faria isso dessa maneira. Pronto, metam um bocadinho de soja. Não sei o que é que este gajo está a fazer. Pronto. E agora, peguem na lima. Olha, eu tenho nada com isto. E botem a lima também. Eu vou usar meia. Ih, tanta. Só meia. Pronto. Pronto. Agora, mexam isto. O que é que isto vai fazer? Para as pessoas são mais picuinhas. Em comer coisas cruas, a lima vai cozer um bocadinho o salmão. Olha que ele percebe. Olha que ele percebe isto. Eu preciso de algumas coisas. Nós adoramos o cru. Então a gente consegue comer isto cru na boa. Adoramos. Adoramos mesmo. Mas para a maioria, não sei se é a primeira vez que estão a experimentar, o melhor é fazer assim. É meter um bocadinho ou de lima ou de limão que vai quase cozer um bocadinho o... Isto fica um bocado na onda do ceviche. É, fica na onda do ceviche. E, pá, se é a primeira vez, passam assim. Se gostarem, se já fizeram isto mais vezes, comeram mais vezes, podem passar isto à frente e podem só juntar tudo na taça. Exato. Outra coisa que vocês podem colocar é picante. Queres para o picante? Não. Não? Não queria. Pronto. Se quiserem, esta é a altura que vocês podem colocar picante, mexem tudo e fica assim uma... Pronto. Olha, está assim. Podes mostrar. Ok. Está assim. Está com este aspecto. Pronto. Cheira mesmo bem. Este talmão é mesmo bom. Este talmão nós compramos no Mercadona, não foi? É. Pronto. Este foi no Mercadona. Este foi no Mercadona. Olha, a sério. Tem muito bom... Tem muito... Deviam participar no MasterChef. Pedro, tem um frigorífico? Não, não. Podes fechar cá fora. Vou ficar aqui. Pronto. Pronto. Olha, falta descascar a manga e a cebola para o Pokébolo. E depois para o Guacamole. Falta fazer o resto todo, não é? É isso. Pronto. Quer descascar a manga? Descasque a manga e fica assim a cumprir. Pessoal, onde é que estamos? Em que fase é que estamos? Estamos a cortar o salmão lá em casa ou nem por isso? O João agora vai cortar a cebola e a manga. Cebola. Eu hoje estou um bocadinho com sono. Estou a sentir que estou aqui assim meio lento. A avançar nas coisas. Diz que acordar. Queres um café? Não, já tomei. Tomei de manhã. Eu sei. Foi o que fiz. Foi o que fez. Foi o que fez. Então... Oh Rita, nós já fizemos um de prank. Não sei se viste. Queria eu fazer uma prank ao João. Esse é um dos nossos vídeos preferidos. A sério? Nós sempre que vemos esse vídeo, rimos-nos. Que é eu, a Lia e o João. Em que é... Como é que é o título? Estraguei o vídeo do João de propósito. Estraguei o vídeo do João de propósito. É um dos nossos vídeos preferidos. É mesmo. A gente risse sempre. Porque o João foi mesmo apanhado desprevenido. O João não estava nada à espera. É mesmo. E então aquilo teve muita piada mesmo. E ele gosta de acreditar que é difícil enganar-me. Não é nada. Eu gosto de acreditar. E eu consigo enganar o João lá sempre. Mas ele enganou-me com uma pinta. E a Lia... Sério. A Lia merece o Oscar. Amerece o Oscar. Se vocês não viram o vídeo, por favor, depois vejam o vídeo. A sério. É mesmo, mesmo bom. É mesmo, muito engraçado. Peraí, coitado de cebola. Não cuitou muito. Mete assim um bocado a olho. Não sou muito de cebola. Mas pronto. Olha. Tese. Eu não sei dizer o teu nome. Mas disse. Também fica bom com a Filadélfia. Sim. Ah, sim. Podem pôr Filadélfia. Nós na Pokéball não costumamos pôr Filadélfia. Mas podem pôr. É assim. O bom da Pokéball é que vocês podem pôr o que vocês quiserem. Imagina. Se vocês não gostarem de cebola, não metam cebola. Se não gostarem de manga, não metam manga. Não metam. Podem meter o que vocês quiserem. Não estejam aqui. Só porque nós estamos a pôr o que nós gostamos. Que é cebola, manga, abacate. Não é porque vocês também têm que colocar. É o bom da Pokéball é isto. É que podes fazer Pokéballos completamente diferentes dependendo da pessoa. Por exemplo, eu não vou pôr muita cebola. O João já gosta muito de cebola. Eu a cebola a mim. Esta cebola em específico é bastante arisca. É arisquinha. Por isso nós não vamos pôr muita. Por isso não sei se vocês gostam muito de cebola. Mas cebola roxa, cebola vermelha. É mais forte. Por isso não exagerem na cebola. Eu acho que até nem vou gostar mais. Não, está bom assim. Olha, não podes pôr aí estes centros. Sim, eu ia tirá-los agora. Vou dar dicas ao João. Eu ia tirá-los agora. Bem, o João está ali a fazer a cena dele. Já me está a tocar os olhos. A sério? A sério. Está a chegar até ti? Está. Que engraçado. Olha, eu como os lentes não me faz de nadinha. Eu fico com os olhos logo todos lixados. Não sei se é rumor, se é verdade, mas a mim não me faz de nadinha. E acho mesmo que é das lentes. Vou começar a chorar, pessoal. Acho mesmo que é das lentes. Olha, vocês vão reparar. Eu não sei se alguém está aqui com... Não é a mesma fase que nós, mas o salmão vai ficar ligeiramente mais clarinho. Pronto. É por causa da lima. É por causa da lima. Eu acho que sim, minha senhora. Você não acha? Hum? Hum? Você não acha? Acho que sim. Hum? Só quem não chega no TikTok é que percebe-se. Façam piadas de água na boca. E pá, isso ia dar tanta... Olha, sabe o que é que não fazemos? Iamos sujar o cenário todo. Iamos sujarmos todos. Iamos sujarmos todos. Ia ser um forró ao bolo. Olha, se fosse na piscina. Se calhar no verão um dia fazemos, assim, num direito qualquer. Ou num direito na piscina. Direto na piscina. E a gente faz esse desafio que já é muito antigo no YouTube. Uma coisa muito antiga. É mesmo. A Adriana vai ver o Benfica. Muito bem. Acho que bem. Eu vou começar aqui a chorar. Quando é que é o Benfica? Quando é que é o Benfica, Adriana? Ui, Jesus. Estou aqui mesmo. Queres levar as mãos? Queres lavar a cara? Ah, mesmo complicado. Tá. Tá. Para não dar uma vontade de chorar. É a vida. A vida custa. Eu acho que isto de cebola chega para mim para ti. É lá. Como é que diz assim? Está um... Este é lá. O João cortou muito grosseiramente, gente. Mas muito grosseiramente. Dá uma vergonha. Como é que tu gostas da cebola? Ai, peraí. Olhem para isto. Ele olha. Tudo muito grosseiro. Como é que queres que eu corte a cebola? Queres corte... Para que tenham mais... Não, não é preciso mais. Queres que faça mais... Sim. Eu vou-vos mostrar. Opa, eu acho que não está assim tão mal. Hã? Espera aí. Oh, Pedro. Não me envergonhas. Bom, foi buscar a pior. Olha, foi buscar a pior. Foste buscar a pior. Pera. Não me envergonhas. Estou vou mostrar-me bonita. Hã? Olha, me envergonhas. Olha as mãos, Pedro. Mas corta a metade. Corta para ficar mais pequenino. É a Lina que estavas a fazer o arroz. Como é que isto vai? Era a Lina? Era mais... O que é que mais tantamente está a fazer? Ai, esqueci-me do nome. Eu, é a Lina. Decorei-te porque ela ontem perguntou-nos qual era o tipo de salmão. Então decorei. Olha, vou cortar... Mas digam aí o que faz a questão. É para nós percebermos se podemos avançar ou não. Mas basicamente nós agora estamos a cortar tudo. Por isso, podem cortar a cebola. Podem cortar a manga. O que é? Olha, esta aqui está enorme, João Bernardo. Caramba. Mas eles quando vão comprar o seu sistema, tem assim grande. Oh, vai malosa. Não é aos covinhos. Anda lá, pronto. Tá, tá bom. Podes pôr aí. Podes pôr. É assim, falar sobre futebol aqui no Caro-Coroa é surreal. Não. Porque nós não... Não vale a pena sequer. Passamos mesmo. Passamos tipo assim e nós... Hã? Quem? O quê? É para a Liga? É para a taça? É para a taça dos primeiros? Quanto a dar um jogo, pergunto sempre. Por quê? Isto é para a taça da Liga, da UEFA, da UEFA, da Europa, do Mundial, da Copa dos Campeões, da Liga? É o Euro, não é? Então não me interessa. É assim, é que há tantas taças, tantas copas, tantas não me interessam nenhum. A única que me interessa é o Euro. Da resto, para mim... Eu gosto do Euro, eu gosto do Mundial. Porque a gente tem Portugal. E estamos todos ao táculo mesmo. E dá-me a t-shirt isto. Dá-me a t-shirt. Dá-me a t-shirt. Tu pôs slogans. Vai lá, vai. Não seja eu de Martim, não é? O meu arroz está pronto. Ficou um pouquinho para o salgado, mas como... Olha, não há problema. Porque depois tu metes a soja, ainda fica mais um bocadinho salgado. É um bom sítio. Preocupes. Pronto. Pedro, agora se quer a troca de tampas coisadas. Mas já cortaste... Já passaste para cortar as coisas? Já estás a cortar as coisas? Ou nem por isso? Se vocês forem menores ou muito pequenos, não brinquem com estas coisas. Descascadores e facas. Cuidado. Mesmo eu, um homem adulto. Salve-se lá, Deus. O João tem que estar com estas maquinetas para não se cortar. Olha, a tua mãe disse que tinha que ser para cima. Ah, está. Estás a cortar direito. Benfica joga a bola. Não tem medo de sujar a camisola. A camisola do Benfica e do Sporting. Ai, não posso continuar. Senão isto vai criar aqui confusão. Não posso dizer isso. Não posso dizer, pessoal. Oh, Tiago, nós fizemos um vídeo de... Ai, como é que se chama, João? Que eu relato futebol. Relato futebol. Olha. Sério. Ridículo. 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 Nós tentamos, tipo, relatar... Esquece. Um jogo de futebol, não é? Estávamos, tipo, a ver o jogo e estávamos a relatá-lo. E pronto. Era naquela altura em que nós... Houve uma altura em que nós, literalmente, fazíamos as coisas mais random que nos vinham à cabeça. Olha, é isto que vamos fazer isto. Agora ainda é assim um bocadinho. Mas... Esse vídeo foi um dos random que nós nos lembramos da altura. Ele ainda está a dizer que só lhe falta a manga. Aliás, esse vídeo de futebol não foi aquele vídeo que nós, quando acabámos de gravar, pensámos... Isto não vai para a neta. Não. Ah, foi Minecraft. Minecraft. Há um vídeo do Minecraft em que nós tivemos uma hora com uma flor na mão. Nós não sabíamos o que era o Minecraft, nem jogar Minecraft. Então, pronto. Estávamos a tentar descobrir o que aquilo era. E nós tivemos uma hora com uma flor na mão. No Minecraft. No Minecraft. Então, nós acabamos de gravar o vídeo e pensamos... Se calhar não temos vídeo para publicar. Se calhar isto não tem lógica nenhuma. Mas depois lá editamos e pensamos... Olha, até ficou engraçado porque a gente não percebe nada daquilo. Manga é vida. Eu adoro manga. E no sushi fica incrível. Sério, eu adoro. Pedro, não vamos pôr picante. Mas quem quiser pode pôr. É assim, eu gosto muito de picante. Eu punha, na boa. Mas o João não gosta e depois também... Podes pôr na tua, Pedro? Ai, mete-me a do João sem alveio. Tu és malandro. Quem é que disse isso? O Pedro é malandro. Quem é que disse isso? O Pedro está aqui a tentar... Oh, Pedro Carvalho! Vamos nos encontrar na rua. Mas perinha. Olha, eu por acaso não gosto mesmo. Não acho que dá nada demais à Pokéball. Eu gosto mesmo de sabores frescos, nada picantes. Pelo menos aqui. Olha que bem. Tu trabalhas, que é uma categoria às vezes. Eu só estou a fazer isto depois de tratar o resto. O João às vezes trabalha que é uma categoria. Outras vezes não faz um caraças. Não faz nada na vida. Mas hoje está aqui, ó. A dar. Dá a mostrar o que faz. Senhor. Não sei como é que... O senhor não acha? Olha, por exemplo. Há quem gosta de pôr ananás em vez de manga. Por exemplo. Eu gosto muito da manga. Porque acho que dá uma foscura mesmo mesmo boa ao... Também gosto. Eu também gosto muito da manga na Pokéball. Acho que é a melhor fruta para meter no sushi. Podem alterar. Pronto. Mais de um minuto e acaba. É? É. Pronto. Nós já estamos aqui a acabar de fazer as coisas da... Da Pokéball. Da Pokéball. E eu estou com tanta fome que apetece-me já atacar a Pokéball. Não, mas vais esperar. Vais esperar que isto não é assim. Estou mesmo cheio de fome. Mas pronto. Vamos tentar aguentar para fazer o guacamole. E depois comemos as Pokéballs. Olha, a Joana não gosta de manga. Eu adoro. É tão bom. Está a acabar. Está a acabar o João. Sim, senhor. Senhor João. Muito bem. Pronto. Acabem. Quero dar os parabéns ao senhor João que conseguiu cortar uma cebola e uma manga hoje. Muito bom. E o que é que fizeste? Cortaste salmão e fizeste o arroz. Olha, está uma grande coisa. Ai, olha, olha, olha. Olha, veste? Olha, olha, esta categoria. Já temos aqui a manga, a cebola e o salmão que já está a ficar mais claro. Acho que já é notório. Agora. E agora, Pedro? E agora? Deixa-me ir para o telefone. O telefone já está a ficar com água. Vou fazer... Vou fazer o guacamole. Não é? É. O que é que limpiste? O quê? Vou limpar a limpar. Bem, pessoal. Agora é para o guacamole. É preciso. Outra vez a cebola rocha. O abacate. O mais maduro que vocês tiverem. Lima. E tomate. Acho eu... Um agitinho, Pedro. Sim, Andréia. Estamos de manhã. Estamos sempre em teletrabalho. Tem que ser. Vamos lá ver quando é que isto melhora. Não é? Entretanto, eu vou fazer o guacamole. João, troca aí de lugar. Ok. Vou assumir agora ali a conversa. Somos a conversa. Eu vou assumir aqui a conversa. O Pedro agora vai fazer o guacamole, que eu acho que é basicamente triturar e fazer uma papinha com os abacates, cortar tomate, lima, cebola e mais aqui. Ah, vai-se para um bocado picante. Olha, no guacamole podes pôr um bocadinho picante. Sim, vou pôr. Pronto. É isso. No guacamole leva um bocadinho picante assim. Dá-se um equilíbrio. Dá-se um equilíbrio. Trinca um bocadinho de pão para aguentar-se a fome. Não temos aqui pão em cima. Temos é nasce. Nós vamos comer nasce. Ah, é na boa. Exatamente. Não falta muito. Pronto. Eu estou aqui a cortar os abacates. Ah, realmente este está muito mais maduro. Ah, eu acho que vou só usar um. Não vou fazer muito. Pronto. Pode ser. Pronto. Então, vou tirar. Mas depois é que ele vai-se estragar, não? Qual? Ah, vou usar este e aquele. Ah, exato. Sim, sim. Ok. Achava que estavas a usar uma metade. Pronto. Ok. É isso. Amo manga. Eu também. É mesmo das melhores frutas. Manga, melancia. São os melhores. O João é professor de quê? Marketing. Marketing. Pessoal, este está tão já amolzinho. Olha, está-se a desfazer todo. Está-se a desfazer todo só com uma colher. Por isso. Vocês iam ir a um programa da Cristina Ferreira como convidados. Acho que a família Cara Coroa devia tornar isto possível. Olha, me chama que eu vou. Nós temos o desejo de um dia conhecer a Cristina Ferreira. Só a dona Cristina, um dia, vai comer uma coisa qualquer nossa. Um dia, ela vai provar. Vai provar qualquer coisa. Vai provar. Vai. E vai fazer assim uma cara assim meio estranha. Mas as doutes. Está bom? Está. E a loja. Está. Está. Olha, você vê Big Brother. Por acaso não, Matildes. Não temos visto. Não. Vimos a primeira edição. Pronto. Vimos o BB2020. O Anjo de Novo não temos visto. Estamos curiosos. É com o All Together Now? O All Together Now estamos curiosos. Estamos muito curiosos. Estamos muito curiosos. Vi o The Voice Kids. Pela primeira vez e gostei. Está assim no domingo, não foi? Ai, os miúdos são mesmo talentosos. Ah, gente mesmo talentosos. Olha, a coisa que mais me fica, que eu fico parvo, é talento de miúdos. É verdade. Nós quando fomos a Nova Iorque, por acaso nós nunca falámos sobre a nossa viagem em Nova Iorque. Não? Nunca falámos sobre a nossa viagem em Nova Iorque. Querem um story time nisso? Nunca. Nunca falámos. Nós quando fomos a Nova Iorque, fomos à Broadway e o musical que nós escolhemos foi a Matilda. Eu não sei se aqui algum de vocês já viu o filme Matilda, mas é um filme à volta de... É só crianças. Aquilo, a maioria do elenco é crianças. E nós estávamos na Broadway e o elenco era miúdos de 5, 6, 7, 8 anos. Mas, por exemplo, mesmo novo, opa, tipo miúdos assim. Tipo, gente mesmo... Crianças mesmo. Vá, uma coisa. Sério, foi mesmo bom. E tanto talento, tanto talento. Sabem aquele talento que até vos faz chorar? Do género, eu não acredito que esta pessoa é tão talentosa. É raro acontecer-me esse tipo de emoções. Mas eu fiquei parco. Olha, é verdade. Adoramos, adoramos. Foi uma experiência incrível. Mas nós quando fomos a Nova Iorque foi em 2016 e tivemos lá 10 dias. Lá temos algumas coisas para falar. Aconteceu muita coisa em Nova Iorque. Por isso, se quiserem, podemos fazer um story time sobre a nossa viagem. A nossa viagem de Nova Iorque, digo-vos uma coisa. Se nós tivéssemos ido na altura e já tivéssemos o cara coroa, vocês estavam consolados. Nós tínhamos tantas ideias para fazer, tantas coisas para fazer em Nova Iorque, meu Deus. Bem, já esmaguei o abacate. Agora vou pôr aqui o tomate. O tomate. O tomate. Metam a... Eu meti metade. Deixa-me meter mais. Se calhar, não. Vou meter um tomate inteiro. Se calhar um inteiro, não. Mais um quarto. É isso, mais um quarto de tomate. Já vos vamos mostrar como é que está. Olha, vais ter que ser tu a cortar a cebola, que eu não consigo. Está bem. Olha, estão aqui a dizer. Quando fui a Nova Iorque, fui ver Fantasma de Ópera à Broadway. Ainda não vimos. Por acaso, ainda não vimos. É mesmo falha. Por acaso, ainda não vimos. Mas nós, na altura, estávamos mesmo muito indecisos. Mas nós fomos a uma coisa que se chamava TKTS e que são os bilhetes da Broadway mais baratos. Que estão, por exemplo, são os últimos lugares para a sessão daquele dia. E eles, como querem esgotar a sala ou encher o máximo de sala possível, vendem muito mais barato. Mas tipo, 50% mais barato. E quando nós fomos lá, nós lembrámos. Olha, vamos à Broadway. Chegamos lá. Qual é que é o próximo show que vai começar? E qual é o melhor lugar? Ele, olha, o mais barato, com o melhor lugar que nós temos, é para a Matilda. E nós, bora. E fomos ver a Broadway, pagámos metade do preço e ficámos na fila 14, que não é nada. Gente, não é nada, porque eu tenho tipo 3 andares. Nós ficámos abaixo na fila 14 e adorámos. Adorámos, adorámos, adorámos. Foi muito boa escolha. Foi muito boa escolha. Pessoal, vou pôr Lima aqui no... No... No Guacamole. No Guacamole. Olha, temos tempo, Pedro. Temos. Não é meio-dia e meia. Hoje estamos a dar com uma bolina. Fogo. Mas temos tempo. Acá até perguntam. O que é marketing? Por favor, responda. João, diz aí a tua melhor definição de marketing. É assim, eu não gosto de definições de marketing, porque o marketing está constantemente a mudar. Mas o marketing tem tudo a ver com criar produtos, criar serviços e colocá-los no mercado, sempre criando valor às pessoas que o compram. Por isso, o marketing, como podes perceber, marketing quer dizer o mercado, o ato de colocar no mercado e tem a ver com tudo o que envolve colocar um produto ou um serviço no mercado. Todas as componentes, desde o preço, à distribuição, à comunicação, ao produto em si, tudo e mais. Muita coisa, muita coisa. Eu, se tivesse que dar só uma definição... Como é que dá-los? Era... Como é que dá-los? É curioso. Eu sou o que não é da área. Como é que não é que dá? Para mim é difícil, porque eu não gosto de dar uma definição específica. Para mim, o marketing é a melhor ferramenta para tu dares valor, mais valor a um produto. A um produto ou algo. É verdade, é isso. É o dar mais valor. Porque tu podes vender estes dois abacates de forma diferente, certo? E eles serem exatamente iguais. Mas eles terem mais valor porque tu... De forma como é... Como é apresentado ou comunicado. Como é vendido. Para mim é tipo... Mas obviamente que é uma coisa muito... Pronto, olha... Isso é um mercearia. Temos aqui a produção a perguntar se vamos pôr sal e pimenta. Vamos, vamos. Eu tenho aqui. Era a seguir. Obrigado, produção, pelo aviso. Tenho, tenho. Iamos pôr agora. Tenho aqui sal. Eu vou pôr... Ah, uma coisa. Muita gente gosta de coentros e gosta de pôr coentros no guacamole. Nós não somos muito fãs de coentros. Ah pá, eu sou muito esquisito com coentros. Eu às vezes como e até gosto porque depende dos pratos, mas a maioria não gosto porque sabe a serão. É. Pessoal, vou pôr sal. Outra vez, um bocado a olho. Não me desmo muito. Pronto. E vou pôr pimenta. Pimenta. Ok? É cinco vagas? É cinco vagas. Cinco vagas. Pimenta cinco vagas. A live fica guardada. Fica-se senhor, Matilde. Fica-se senhor. Fica-se senhor. Mini aula de mar. Ai, Jesus. Eu tinha tanta coisa para vos ensinar. A gente conseguia dar um curso. Eu não consigo falar em dez minutos. É possível. Vou começar agora a cozinhar. Boa cozinha, Guta. Boa cozinha, Guta. Não sei se vais fazer o mesmo que nós, mas esforça. Olha, metam assim ao olho. Está com muito bom aspecto. Está com muito bom aspecto. Corta-me só a cebola, por favor. Olha, mas podes usar um bocado daquela? Posso? Podes. Não temos que estar a pôr... Olhem, então vou usar a cebola roxa que já tínhamos cortado. Olha, ou queres que corte um bocadinho mais? Corta só mais uniquinho. Queres que corte mais pequeninho, não? Sim. Tipo mais... Olha, a Beatriz diz... Storytime foi dos meus vídeos preferidos. Então se calhar fazemos um storytime. Para a semana... Nós também gostamos muito de storytimes, porque a gente inverte-se muito a fazer os storytimes. E relembramos imensa coisa. Beatriz, não há um tempo para o salmão marinar, mas se tu reparares nele, ele já está mais clarinho. Pronto. Nós por norma não fazemos isto. Nós por norma pomos o salmão exatamente cortado e na pokebol. Só que como eu tenho receio que seja a primeira vez de alguém a comer isto, eu prefiro que comam primeiro assim, marinado. Porque acho que é mais... É provável as pessoas gostarem do salmão assim do que cru. Porque eu acho que as pessoas que gostam do salmão cru é porque gostam muito de sushi ou porque já é... Pá, já comeram muitas vezes. Vamos tirar? Podes. Pronto. Cortamos um bocadinho de cebola roxa e toca a mexer. Pá, deu muito guacamole aquele abacate. Não sei se vocês estão a ver. Era um senhor abacate. Era um senhor abacate, mas eu... Era um senhor abacate. Mas, trago-o-lhe de novo ao canal. Temos que trazer. Temos que trazer. Sabem que como isto está assim complicado, não é? Do... Nós não estamos com quase ninguém. Nós não estamos com quase ninguém. Nós estamos quase... Ninguém de fora vem cá à casa. Ninguém. Percebem? A Inês Costa também tem que vir ao canal. Tentamos há imenso tempo a... Por exemplo, queremos fazer um vídeo dos morangos com a Inês. Queremos muito fazer. Estamos há séculos para fazer, mas... Pá, é complicado. É complicado porque nós não podemos trazer pessoas cá para casa. Nem podemos ir para casa de ninguém. Mas... Mas vai acontecer. No meu listo melhor, que eu acredito que a partir de Maio esteja bem melhor. Vamos lá ver. Isso vai tudo acontecer. Não se preocupem. Bem, pessoal. Vou só experimentar. Vais? Para ter a certeza que isto está bom. Avalia 0 a 10. Vê como é que está de salto. Está bom? Está muito bom. Olha, tem muito bom aspecto. Está muito fresquinho. Está mesmo bom. Está a cena mais fácil do mundo. E tu podes pôr tipo em tostas. E é muito saudável. Isto é... Está mesmo bom. Não sabe um bocadinho à geneira isto? Sabe, mas não é. Mas não é. E podes comer isto de várias maneiras. Podes pôr em tostinhas. Podes fazer uma torrada. Podes pôr como nós vamos fazer, que é com nascos. A gente já vai depois preparar o prato. Podes só ir buscar o arroz e o... O que é que tínhamos aí dentro? É o abacate. Olha, já está frio. Já está bom. Pronto. Temos aqui, então... Montas a tua e montas a minha. Ok. Temos aqui o arroz. Aqui, olha, veja, nem oxidou mais. Agora, eu se fosse a vocês, mexia assim um bocadinho no arroz. Só para ele... Para dar a forma que se deve ali no... E se repararem, o arroz não ficou... Assim, eu costumo fazer sempre assim. Porque, às vezes, isto é muito a comida de última da hora que pedem. Então, o arroz não foi feito no dia anterior ou algo assim. E podem usar arroz que já estava feito. Imaginem que vocês fizeram o arroz no dia anterior. Pá. Está ótimo. E já está frio. Por isso, está porreio. Agora, o que vocês podem fazer, isto é... Agora vais montar a tua prática? É opcional. Ah, ok. Pronto. Isto é muito opcional. Eu acho que o João não vai querer. O que é? E o vinagre de espinho? Podem pôr vinagre. Este é de sidera. Supostamente, vocês deviam pôr vinagre de arroz. Se quiserem, podem pôr. Mas não metam muito. Mete no teu. É pá. Só mesmo um niquinho. Tipo, imagina. Deixa eu ver. Só mesmo assim, um bocadinho. Deixa eu mexerar. Deixa eu mexer. Ó pá. E mexem. Podes pôr um bocadinho de nada no meu. Pode ser? Pronto. Só um esquitinho. E o que é que é outra coisa que tens aí? O que é que é isso? É uma que... Já te vi, sabe. Nada. Pronto. Tá? Mete só mesmo um niquinho ao João. Pronto. Isso aqui era um niquinho. Porque a maior parte das pessoas não gosta do arroz com vinagre. É. Eu não sou muito fã. Pronto. Mas com um bocadinho está top. Outra cena que se pode pôr é sakei japonês. Eu não vou pôr. Porque por norma nunca ponho. E se estivesse a pôr era só para me armar um bocadinho. Por isso eu não vou pôr. É idó, que é isto? Mas é, é sakei. É tipo água ardente japonesa. Pronto. Supostamente o pessoal também mete isto no arroz. Mas eu não vou voltar a dizer. Ai, mete. Eu não meto de sembra. Nunca meto. Ah. Nós somos muito fãs. Nós quando vamos ao sushi. Nós somos aquele tipo de pessoa que pede sempre, sempre, sempre molho agridoce. Mas sempre. E nós nunca tínhamos encontrado um molho agridoce tal e igual que nós gostamos. E nós fomos ao mercador e encontramos este. E acho que este vai ser exatamente o que nós gostamos. É bem, muito bom. Quem é que é mais picante? Vamos provar e vamos dizer-vos também. Nós vamos provar depois e vamos dizer-vos. Vou já abrir. Pronto. Agora o que é que a gente costuma fazer? Vocês agora dividam a taça por zonas. Ok? Por norma nós fazemos... Eu mostro-te a fazer. Ok? É. Vamos mostrar como é que o Pedro faz o empatamento da Poké Ball. Que é a parte mais... Gira. Pronto. Então. Nós metemos assim no lado. Estão a ver? Ele divide o arroz. Ok. E agora? Eu gosto muito... Vocês conseguem ver? Ele ainda parece muito laranja. Mas ele está mais... Sim, sim. Não sei porquê. A nossa câmera mete as coisas mais vibrantes. Vibrantes. Pronto. Podem ver. Ele mete metade de arroz. Vai meter um quarto de salmão. Um quarto... Um quarto muito generoso. Até podes pôr mais a ti se quiseres Pedro. Pronto. Pedro gosta muito de salmão. Eu não como tanto. Não podes pôr mais um bocadinho. Pronto. Pronto. Tá bom. Mete o resto para ti. Eu sei que tu comes isso tudo. Pronto. Pronto. Ok. Pessoal, nós não nos preocupamos muito com a parte estética da coisa. Mas eu até vou ter preocupação para que não fique lá muito feio. Agora. Agora vou pôr a manga. Manguinha. A manga a gente gosta muito de manga. Por isso a gente mete bastante manga. O tempo está a que fique todo bonito. E está bonito. Está bonito. Tá. O que é que tu achas do aspecto? Tu achas bem? Tu achas mal? Eu acho que está a ficar com um bom aspecto. Ok. Agora. Isto aqui. Podes meter tipo aqui nesta zona. Tá bom. Eu não vou pôr muito. Porque eu não sou muito fada. Apenas a ver um bocadinho. Estas aqui são muito grandes. Sorry. Acho que está bem. Fica aqui. Pôr uns pouquinho. Eu não sou muito de... Tá? Ok. Agora. Ah. Quero aí. Quis pôr o cara aí. Queria que fosse assim. Ah. Ok. Uma pessoa suja um bocadinho as mãos a fazer isto. Não tem mal. Pessoal. Eu não tenho muito jeito para isto. Está bem? Estou a tentar. Mas isto não é... Está bem. Olha isto está bem. Olhem que bonito. É super instagram. Não tenho o mesmo jeito para isto. Eu acho que tens. Ok. Agora a do Pedro. Eu tenho que ficar mais bonitinha. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Acho que a minha fica mais bonita. Ah sim. Acho que. Este estava devia estar mais maduro este abacate. Percebes? Pronto. Temos aqui. Espera aí. Falta o último... Último passo. Último passo para acabarmos a nossa poke bowl. Como podem ver. Aqui estão os nachos. Têm muito bom aspecto. Estão com muito bom aspecto. Último passo é sementes de sésame. Sementes de sésame. Fica assim aquela crocância. Sabem? A comida. É o mesmo bom. Não está a sair nada. Isso. Boa. Agora a do Pedro. Olha que bem. Olhem-me que bem. Pronto pessoal. É isto. Nachos. E está aqui o poke bowl. O que é que acham? O que é que acham? Comiam? De 0 a 10. Digam aí. Quem é que comia? Quanto é que dão aqui à nossa comida? Agora vamos comer. O vaca-mol com estes nachos. Deixamos só pôr assim uma coisa já para estar assim mais melhor bem. Ok. Agora chegou a hora de comer. Digam lá. O que é que acharam? Adeus Patrícia. Beijinhos. Beijinhos. Amanhã tens vídeo novo. Não te esqueças. Sim. Ficou perfeito. O sol de aspeto. Olá. Olha que bem. Estou bem para a tarde realmente. És qualquer coisa. É? Olha. Este eu não vou... Não vamos tocar neste para fazer uma fotinha. Ah João quer fazer foto. A seguir gostava de pôr no Instagram. Ai mostra só outra vez. Desculpem lá. Mas vou-vos mostrar outra vez. Está bem? Ok. É tempo para entrar. Vamos lá. Vamos mostrar outra vez. Vou pegar vocês outra vez. Eu fiz um novo empatamento. Vamos fingir que a cozinha não está toda suja. Pronto. O que acham do empatamento do Pedro? Hã? Olha que bem. Hã? E a cozinha. Pronto. E a cozinha. Isto é o que se vê no Instagram. Por enorme tipo isto. Depois há todo este lado. Realidade. Realidade. Depois há todo este lado. Pronto. Pronto. Vamos comer. Vamos lá. Ok. Bye Cristiana. Amanhã ou meio dia temos vídeo novo. Exatamente. Não se esqueçam. Ai não se esqueçam da foto. Temos de tirar uma foto. Com isto assim. Ok. Tu seguras nisto. Até vou tirar os outros. Sim. E aí? Está. Isso é time nail. Nunca pomos por acaso. Mas vamos ter que pôr. Mas vamos. Ok. Vamos comer. Então pessoal. Quem é que estava aqui a fazer e conseguiu. Vamos esperar se o pessoal deram que eu vou. Vamos esperar. Vamos esperar. Você não acha? Se eu não não acho. Já está acabado. Já está acabado. Já está na foto para o Insta. Quero mas vou demorar se calhar. É? Então pronto. Então provamos em duas tiras. É isso. Gente. Quem está a fazer. Já acabou. Podemos comer. Podemos comer. Amanhã vai a vídeo novo. Vai Cristiana. Vai sim senhor. Amanhã ao meio dia a vídeo novo. Ah nós podemos dizer daqui a um bocado que vídeo. Nós vamos já revelar que vídeo vai ser. Já vamos revelar. Daqui a um bocado vamos revelar que vídeo vai ser. Ora bem. Quem é que está pronto para atacar? Vamos lá. É Lina. Estás pronta? Vamos provar então o guacamole. Outra vez. Espera aí. Vamos comer assim aqui. Assim. Ok. Eu gosto de tirar assim no extremo. E tu és Marcias. Tu és Marcias que a gente mandasse. Ora a Ariana já acabou. Yey. Então vamos lá. Se fizerem. Mande-nos por foto. Mande-nos por foto. Mande-nos por foto. Que nós queremos ver e partilhar. Sim. Então Pedro. Tirei o teu naschozinho. Eu gosto de tirar sempre um bocado de... De tomate. Com tomate. Olha ele. Hum. Rapaz mesmo bom. Muito bom. Rapaz mesmo bom. Parabéns Pedro. Olha que estes sinais são bons. E estes sinais são um bocadinho picantes. Por isso ainda bem que eu não exagerei tipo no sal nem nada. Hum. Mas vocês se virem que o vosso guacamole não está assim muito forte. Podem pôr pimenta, mais sal, mais lima. Conforme o vosso gosto. Exatamente. Vamos agora. Vamos estar aqui a comer para vocês olhar para nós. Não viram? Não é. Está mesmo mesmo bom. O pessoal olha é simpático. Diz-nos bom lá de pitito. Obrigado. Muito obrigado. Vamos agora. Até agora a pó que é bom. Hum. Está mesmo bom. Isto foi. Olha eu nunca provei esta soja. Por isso este molho de soja. Por isso espero que isto seja bom. Vejo um bocado de icuinhas com o molho de soja. Sim. Nós fomos ao Mercadona pela primeira vez na nossa vida. Obrigado. E compramos várias coisas. Aliás. Está relacionado com o vídeo da manhã. Já vamos explicar porquê. E vamos experimentar esta soja. E vamos experimentar o nosso pó que é dólar. Mistura tudo? Como tu preferes. Costumas misturar tudo. Não costumas misturar. Então mistura tudo. A ideia é misturarem tudo. Há pessoas que gostam mesmo de secção a secção não misturarem. Nós é tudo misturado. Tudo ao molho. Porque assim é que fica bom. Os sabores todos misturados. Fica mesmo bom. Já vos vamos mostrar. Como é que fica? Fica assim todo desarranjado. Mas fica muito bom. Ela está mesmo cheia. A gente encheu mesmo. E eu não considero que isto seja uma refeição de um lixo. Também não. Não considero. Fica aqui bem explícito. Claro que se usarmos isto é um bocado mais lixo. Mas salmãozinho, fruta, abacate e arroz. Isto é saudável. É saudável. Não é? Aliás. Nós temos que comer bastante arroz na nossa dieta. Olha agora provávamos isto. Estava muito mal. Não. Não vai estar. Vamos lá. Vou tentar tirar um bocadinho de cada. Tira primeiro para ti e tira já para mim. Ok. Vais esperar para mim, não vais? Volto. Então um bocado de salmão. Mas ele ainda nem sabe o que vai almoçar. E nós aqui já almoçarmos à vossa frente. Um bocado de salmão, um bocado de arroz, um bocado de cebola, um bocado de tudo. Um bocado de abacate. Isto. Está? Tchim, tchim. Está muito bom. Está incrível. Ele adora esta comida. É uma das minhas comidas preferidas. É incrível. É mesmo bom. Para quem gosta de sushi então. Está mesmo bom. Isto mata mesmo aquela traça de sushi. Está muito bom mesmo. Olha, este salmão é incrível. O salmão está muito bom. E a manga. Sabem que a manga às vezes é assim, é muito arriscado. Há mangas muito boas e depois há aquelas mangas que... Esta manga é muito boa. Por acaso, compramos tudo o que está aqui. Compramos no Mercadona. Por acaso, no Galo tínhamos ido. Gostámos bastante. Olha. E isto está tudo muito bom. Olha, estou muito impressionado. Digo-vos que estes directs são sempre um sucesso. Eu não sei, mas é da gente estar a fazer as coisas com calma. E fazer coisas que nós gostamos de fazer e comer e gostarmos de fazer algumas vezes. E pronto. Isto é a nossa forma de fazer as pokeballs. Eu não sei se é a forma correta. O arroz, o arroz, supostamente, tem mil e um segredos. Mas para mim, acho aquilo tudo demasiado das coisas para fazer um arroz branco empapado. E o sabor, para mim, está lá. Por isso, acho que é uma questão de vocês adaptarem. É uma coisa fácil. Podem fazer. E sabe um bocadinho a asneira sem ser a asneira. Por isso, é bom. Olha, eu adorei. É mesmo aquela comida que nós gostamos muito de fazer. Não dá assim tanto trabalho. Nós aqui demoramos bastante tempo. Porque fazemos com calma e estamos aqui a falar com vocês. Mas é mesmo, mesmo, mesmo bom. Façam. Experimentem. Se por acaso tu cozinhaste, partilha. Partilha. Mostra-nos. Para nós vermos. Agora, já acabamos esta parte. Já. Temos aqui um anúncio a fazer. Vamos comer fora do vídeo ou vamos fazer outra coisa? Que outra coisa? Ah, outra coisa. Primeiro do vídeo. Amanhã, não sei o que é assim. Ficam assim a saber que isso aqui é bem a mão. Amanhã vamos fazer um vídeo. Vai sair um vídeo no canal que é 24 horas a comer apenas comida. Que custa 1 euro. Sim. Vocês não estão a perceber o difícil que foi ir a super. Nós fomos a vários sítios procurar a comida que custe 1.00. É que não pode ser 99 nem 1.3. Não, tinha que ser 1 euro. Nós só podíamos comprar coisas 1 euro. Foi hilariante. Porque havia coisas. Pá, sítios foi muito complicado. Porque não havia comida. Porque eles fazem sempre as promoções de 99 centímetros. E nós andávamos tipo às aranhas a tentar encontrar coisas que custassem 1 euro. Vocês não estão a perceber o que é que aconteceu. Por isso vocês vão ter que ver o vídeo amanhã. Está giro. Nós vamos estar o almoço, o leixo e o jantar a comer apenas comida que custou 1 euro. A sério. E foi muito engraçado. Foi mesmo muito engraçado. É, foi isso tudo. Amanhã vejam que vai ter... Vai ser muito fixe. Sim. Ao meio-dia sai o vídeo. Não se esqueçam. Agora temos uma segunda coisa para vos dizer. Yay! Esta é boa. Não sei se se lembram, mas nós há uns tempos atrás. Isto já foi há... Aqui é o tempo. Eu pedi 1 de dezembro, na verdade. Já foi há dois meses. Nós lançamos o jogo de tabuleiro comestível e ele esgotou. Só que nós, em conversas com o pedaço de cacau, chegamos ao acordo de fazer uma nova... Um novo lançamento. Um novo estoque de jogos, embora mais reduzido que o primeiro. E, por isso, vocês se quiserem, quem não teve a oportunidade de comprar o jogo comestível, o nosso jogo de tabuleiro comestível, já o podem ir buscar outra vez. Já está à venda outra vez. Em pedaços de cacau.pt, já o podem ir comprar. Não vai haver tantas unidades como na primeira fase. Sim, vai ser mais reduzido. Mais reduzido, mas se vocês quiserem, aqui estão a saber em primeira mão. Nós ainda não sabemos ir lá de nenhum. Por isso ele vai estar... Não sei se já está à venda. Se calhar já está à venda. Já está à venda. Já está à venda. Foi posto hoje de manhã ou ontem à noite. Já está à venda. Por isso, se algum de vocês não tiver conseguido comprar o jogo com o tabuleiro comestível, já o pode ir fazer. Já o pode comprar. Porque ele já está na loja online. Entretanto, vai haver outra surpresa. Mas não podemos falar já, já, já. Mas também vai haver uma outra novidade. Exatamente. Mas não podemos contar nada. Não podemos contar já. Sim, Matilde. Que custa 1 euro. Exatamente. As lojas do Eurotonchadas não fomos à loja do Eurotonchadas. Não fomos. Não quisemos ir a essas lojas. Nós quisemos dificultar. Porque essas eram fáceis, não é? Essas eram, tipo, é tudo a 1 euro. E depois chegamos a casa e descobrimos... Ah pá, fiquei lixado. Descobrimos que o Intermarché fez promoções em que punha quase todo a 1 euro. E eu pensei, para que é que não fomos ao Intermarché? Olha, a sério. Mas pronto. Ai, não se for. O desafio está aí. Em ir a sítios que não tem coisas, muitas coisas a 1 euro. E encontrar coisas a 1 euro. Isso foi muito engraçado. E vocês amanhã, ao meio-dia, vão ver o vídeo. E lá tivemos nós a gravar, dentro dos sítios que não podemos gravar. E eu sempre cheio de medo. E o João, não tem os medos. O Pedro odeia gravar. Eu sei, olha. Vocês não sabem. Esses vídeos é os que me custam mais. Mas está, está gravado, está feito. Se vocês virem a minha cara do Pedro no vídeo, é o Pedro. Eu estou sempre constrangido porque não quer gravar em sítios públicos. Por acaso, eu também não gosto, mas o Pedro detesta. Ele detesta mesmo. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado. Vocês fazem sempre uma ótima companhia. Muito obrigado. Olha, a Daniela perguntou. Próxima semana só vai haver o Isto não é um podcast. Ainda não sabemos. Não sabemos. Aliás, nós nem sequer sabemos se este directo se mantém aos sábados. Nós queremos ir experimentando dias. Queremos ir testando horários. Por isso, nós o que decidimos fazer é nós anunciamos sempre o horário do canal logo no início da semana. Ou no domingo. Por exemplo, anunciamos o horário da semana a seguir. E não sabemos se vamos fazer os dois directos um vídeo. Dois vídeos, dois directos. Nós não sabemos. O que sabemos é que vai haver um vídeo e que vai haver o Isto não é um podcast. Isso vai haver porque é o oposto desta semana. Agora, se vai haver também as directos... Não sabemos. E nem sabemos em que dia. Até pode não ser no sábado. Pode voltar à terça-feira. Pode ser à quinta-feira. Pode ser à sexta-feira. Vamos ver. Nós avisamos sempre com antecedência. Por isso... Pessoal, obrigado. Obrigado. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Se os primeiros irem nisto, se não for hoje, se for no outro dia, digam. E digam se gostaram. Sim, queremos saber se vocês gostaram. Se aprovam a nossa receita, como já provaram as outras. E aí, esta foi saudável. Nós esta esforçamos-nos para que fosse saudável. Olha, eu estou muito contente, Pedro. 0 a 10 dá um 10. Eu também dou. Porque para mim está saboroso e está saudável. Está saudável. E não é difícil de se fazer. É isso mesmo. Olha, estamos na hora. Está na horinha. Hoje a gente deu à sola. Obrigado pela vossa companhia. Nós temos que agradecer a vossa companhia. A sério. Obrigado por estarem sempre aqui. Nós temos sempre o medo de... Ah, será que vai passar alguém? Ah, não vai passar ninguém. E vocês aparecem sempre. Por isso, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui e nos fazerem companhia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um beijo mesmo. Obrigado a toda a gente que está aqui. Obrigado. Um beijo muito grande. E já sabes. Na dúvida, atira a beira. Tchau.